Olá, meu amigo, minha amiga, como estão? Tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem e com saúde. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica dos 500 táxis movidos a hidrogênio que estão rodando em Paris, servindo a usuários do sistema de transporte nas Olimpíadas de 2024. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começaram na sexta-feira, na quinta-feira com alguns jogos, na sexta-feira da abertura, na França, estão no centro de uma polêmica envolvendo o uso de veículos movidos a hidrogênio, especialmente os de passeio no modelo Toyota Mirai, que serão parte da frota oficial de táxis do evento. A iniciativa promovida em parceria com a produtora de gases e patrocinadora dos jogos Air Liquids visa produzir a pegada de carbono durante o evento esportivo, com o uso do hidrogênio, de origem renovável. Contudo, o grupo de cientistas e especialistas questiona a eficácia dessa medida, dos termos em emissão do monóxido, ou melhor, do dióxido de carbono, do CO2. O Air Liquids assinou um acordo com o Comitê Organizador de Paris 2024 para fornecer hidrogênio de origem renovável para vários veículos oficiais. Durante os Jogos, a Toyota fornecerá 500 unidades dos Mirai e, após o evento, serão integradas à frota de táxis a hidrogênio existentes em Paris, aumentando o número total desse tipo de veículo na cidade para 1.500 táxis. Além disso, a Toyota vai disponibilizar uma frota de mais de 2.650 veículos elétricos. Já aqui no Brasil, a empresa é uma das montadoras que, fornecendo veículos a etonal para a frota dos eventos oficiais da G20 no Rio de Janeiro, viabilizaram toda essa possibilidade. Cientistas defendem que carros elétricos, a bateria, seria muito melhor. Abre aspas. Pedimos ao Comitê Olímpico Internacional para que a Toyota troque os veículos oficiais das Olimpíadas e toda a frota de veículos olímpicos para veículos 100% elétricos para a bateria para os Jogos de 2024. Fecha aspas. Diz a carta publicada no início do mês e assinada por mais de 120 cientistas acadêmicos e engenheiros. A justificativa dos críticos é que os carros movidos a hidrogênio, como a Toyota Mirai, consomem três vezes mais eletricidade renovável do que os modelos elétricos a bateria, os PEVs, para o mesmo desempenho. Eles argumentam que essa maior demanda por eletricidade renovável torna os veículos a hidrogênio menos eficientes e mais caros de operar, além de aumentar a emissão de CO2, quando se considera o ciclo do poço a roda. Absurdo isso, hein? Abre aspas. Achamos que a promoção dos veículos a hidrogênio pela Toyota é altamente prejudicial aos esforços internacionais para descarbonizar o transporte, porque milhões de pessoas ao redor do mundo que assistem aos Jogos Olímpicos serão expostas à informação falsa e enganosa. Diz a carta dos especialistas. Eles também ressaltam que a maior parte do hidrogênio produzido atualmente vem de combustíveis fósseis, contribuindo significativamente para a emissão global de gases de efeito estufa, assim como o pão das vacas. Questionada para o EPPR, a Organização dos Jogos Olímpicos de Paris respondeu que, abre aspas, entre as várias medidas tomadas para reduzir essa metade da pegada de carbono nos jogos, Paris 2024 trabalhou junto com seus parceiros para priorizar o modo de transporte com menor emissão de carbono e mobilidade ativa entre os diversos locais dos jogos. Fecha aspas. Lacramos. Macron, lacramos. E pontou que a Toyota é uma parceria dos jogos desde 2017, fornecendo uma frota composta de veículos movidos a hidrogênio, além de veículos elétricos, híbridos e recarregáveis. Abre aspas. Esses esforços de transporte fazem para, no plano mais amplo, a redução de emissão de carbono em Paris 2024. Fecha aspas. Concluiu o comunicado. Sem apresentar informações adicionais sobre a crítica feita pelos cientistas. Já a Toyota, em nota, afirma que está fornecendo uma frota de veículos e passageiros 100% eletrificados para apoiar a meta de Paris 2024 de menos 50% de emissão. Medidas da frota de comparação com os jogos anteriores. Além dos modelos, a hidrogênio, cerca de 1.150 veículos totalmente elétricos, mas a bateria também foram fornecidos. Segundo a montadora, a combinação de diferentes tecnologias atende a demanda de diversas formas com impacto ambiental. Fecha aspas. A Toyota está trazendo até 10 aplicações diferentes de hidrogênio para desmontar a realidade de um ecossistema de hidrogênio. Esses incluem automóveis de passageiros e veículos comerciais pesados, caminhões e ônibus, uma vez que a tecnologia de células a combustível permite maior autonomia e reabastecimento rápido. Fecha aspas. Em declaração anterior às críticas, François Jacol, CEO da Ayrlec, garantiu que o hidrogênio fornecido pela empresa era oriundo de biometano-eletrólise com energia renovável. Abre aspas. Ayrlec de Paris 2024 compartilha uma mesma ambição, implementar soluções concretas para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. O grupo também lembrou que o uso de veículos a hidrogênio pode ser crucial em situações de uso intenso como o serviço de táxi na região de La Florence, en France, que possui a maior frota de táxi a hidrogênio do mundo, com cerca de 700 veículos, e previsão de chegar a mil em muito breve. Abre aspas. O fato de que os serviços deles estarem prestando diariamente sejam destacados em um evento global importante ao lado de veículos elétricos, a bateria, e é positivo para manter a mobilização necessária para combater as mudanças climáticas. Fecha aspas. Defende a France a hidrogênio. Para as populações credenciadas em conformidade com a nova norma do COE Paris 2024, reduziu sua frota de veículos credenciados em 40% em comparação com o Londres 2018, operando um sistema otimizado de compartilhamento de veículos em vez de veículos dedicados sistematicamente. A Toyota, parceira dos jogos desde 2017, está fornecendo uma frota composta por veículos movidos a hidrogênio, além de veículos elétricos, híbridos e recarregáveis. Esses esforços de transporte fazem parte do plano mais amplo de redução de emissões de carbono de Paris 2024. Com minha análise sobre essa situação, é claro que existe um interesse por parte tanto da Air Liquide quanto da Toyota em testar uma tecnologia nova que, no meu entendimento, pode ser o futuro do transporte, de matrizes energéticas, que seria o hidrogênio. Então, um grande evento, como a Olimpíada em 2024, é um grande e amplo teste, tanto na parte de logística e transporte de pessoas, tanto remunerado, quanto em ônibus, no caso de transporte individual de pessoas remunerado, quanto na parte de ônibus, transporte coletivo. E, principalmente, o transporte de mercadorias através de veículos pesados, como os próprios ônibus e os caminhões que transportam mercadorias, e todo o staff para a produção e levar os materiais olímpicos, o transporte dos materiais dos atletas, enfim, da organização, todo o staff abrangente a essa situação. Então, é o melhor laboratório para colocar em prática e a viabilidade, tanto da parte da mobilidade, quanto da parte de suprimento, de atender às expectativas no reabastecimento rápido desses veículos. Já aqui, os veículos elétricos geram uma certa demanda, um quanto tanto demorada, vamos colocar assim. Hoje, você, para reabastecer um veículo elétrico, demora rápido, 30 minutos, 40 minutos, quando não muito, aí 3, 4, 8 horas. Enquanto que veículos, a hidrogênio, você tem a possibilidade de trocar células. Vai lá, troca uma célula, coloca outra, ou reabastece em cima do próprio etanol, do próprio combustível fós, seja ele o óleo diesel, seja ele a gasolina, seja ele o gás, enfim. E, a partir daí, através de um gerador, um geradorzinho de hidrogênio, acaba, sim, produzindo de forma sustentável o próprio combustível, o prolongamento, a autonomia desse veículo. Particularmente, eu gosto muito do etanol, e eu acho que o etanol é um biocombustível 100% eficiente, eficaz, que nós utilizamos aqui no Brasil, e pode ser adotado ao redor do mundo. Mas, sabe como é que são interesses corporativos globalistas no mundo, atravessando uma reforma geopolítica, vamos colocar dessa maneira, e um grande recomeço, um tal do restart, o novo normal. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se não gostar, dê um deslike, mas compartilha e comenta aqui embaixo, para dizer o porquê que não gostou, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.